Duas meninas, só olhando, só olhando, aí o irmão ficava falando com ela É fulano, é outra, não, é não, é sim Aí eu sei que o irmão foi e gritou Você é irmão de Diego? Aí, nem sei nem quem é Meu irmão de Diego disse, você conhece meu irmão de onde? Ela fez, mentira, você não é irmão dele não E como é seu nome? Eu disse, é Diogo Ela disse, não é, você tá mentindo, eu sei o que Eu disse, é sério, eu sou irmão de Diego, meu nome é Diogo É que a gente é gêmeo Então ele mora onde? Mas era no inventário ou era só com ele? Mentira, meu Pode agarrar Aí o irmão foi e disse E qual foi a revista que você Pousou? Não, você tá confundindo Confundindo o que? Isso é masculino, né? Eu não sou modelo papagasta, não Eu sou ator pornô Aí o menino Eu um 3,4 mil capagasta Luz Ei, ainda que tu me dê Eu eu sei que seja rápido que fizeram Eu dei Eu sei que eu vi Eu sei, eu passei Eu, mas Eu soube